Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, seja bem-vindo ao canal do Abri na Caixa, esse aqui é um produto aqui, vou abrir e falar para vocês o que é, vamos abrir primeiro, depois eu falo qual é o produto que é, chegou para mim hoje, todos os produtos estão aqui pelo Mercado Livre, eu estava esperando muito para mostrar para vocês, esse produto aqui, vai dando like galera, vamos atingir aí uns 1400 inscritos, está faltando pouco, olha para vocês verem, já dá para ver aqui pelo formato, o que é, olha para vocês verem, a caixa réplica da JBL, olha que bonito, a Bombox, o Ares, conectividade em celular, aqui tem uma decrição, a bateria, aqui não fala o 1A, mas a bateria de longa duração, é, para entrar de USB, é, tem um microfone aqui, será que você pode, ah, deve ser para ligação, tem um microfone, você pode fazer ligação com ela, e isso aí, vamos abrir aqui agora, para mostrar a caixinha para vocês, aqui ó, vem bem embalada, já, aqui um adaptador aqui ó, para celular, P2P2, vamos ver o que tem mais aqui na caixinha, ó, o cabo USB, com mini USB, para celular também, e o principal produto aqui dentro, vou deixar aqui, a caixa, veja que lindo, ó, escolhi na cor preta, ó, veio com a marca JBL, mas é réplica, viu pessoal, e vou ver se já tem aqui aqui a bateria, ó, funcionou, já tem a bateria funcionando aqui, carregada, ó, vou fazer um teste aqui rapidinho, ó, já conectou, tá aqui piscando, e aqui tem a, o power, o controle de volume demais, e pular a música, é super simples, aqui, aqui é o, o alice, você conectou, vamos sintonizar a rádio aqui, ó, a sintonia automática, ela foi por todos os canais primeiro, para depois você escolher, é normal, depois que ela fazer toda a procura, aí sim, você pode trocar os canais aqui do rádio, aí galera, já coloquei aqui, conectei, via bluetooth, a caixa, e agora vamos testar aqui o som, a potência, né, colocar uma música aqui qualquer, vamos lá, ó, aumentar o volume aqui, ó, Eu preciso tanto de você, que meus olhos dá pra ver, que eu já sou seu, que eu já sou seu, que eu já sou seu, Prazer e que você tem, sentimentos por alguém, É isso aí galera, foi o teste aqui rapidinho, porque deixar a música em tempo a idade eleitorais, e aí tá, a caixa réplica aqui do JRBS, pode perceber aqui que ela tem um agudo muito bom, um grau muito bom, a nitidez da música também é ótimo, gostei muito, e é isso, vai dando joinha, se inscreve no canal, se quiser alguma pergunta, deixe na descrição, eu vou fazer outros testes aqui, qualquer coisa eu trago um outro vídeo pra vocês, vou finalizando aqui, muito obrigado a todos, pra assistir o vídeo até o final, até a próxima, fui! Mas antes de terminar o vídeo galera, veja, eu consegui um poder especial aqui ó, like de fogo, aí galera, deixa o like aí ó, like de fogo pra vocês, meu poder especial, falou galera, tchau, fui!